Música Bom gente, eu sou a Sklory Costa, hoje aqui pra fazer um vídeo super legal pra vocês, porque aqui no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina da manhã, barra tarde, na quarentena, espero muito que vocês gostem se vocês gostam de vídeo de rotina, já vai clicando em gostei aqui no começo do vídeo e é isso gente, não reparem no meu cabelo que está tudo armado, cheio de frizz mas é isso gente, agora vamos pro vídeo Bom gente, então nesse dia eu acordei sete e meia, normalmente eu tô acordando bem cedo que é pra fazer tarefa, sabe, que a escola tá mandando, então normalmente eu tô acordando sete e meia, oito horas, por aí mesmo então eu acordei e fui direto pro banheiro pra lavar o meu rosto Música 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 Bom gente, então depois eu fui passar esse protetor solto Bom gente, então depois eu fui desmanchar essa trança que eu tinha feito no dia anterior né gente, antes de dormir aí gente, olha só como que o meu cabelo ficou tipo, ele ficou bem armado né gente a raiz dele é bem lisinha, só que da orelha pra baixo ele já começa a ondular e nesse dia ele tava com muito frizz mas tá né gente, daí eu resolvi prender ele né gente eu fiz só um nozinho nele, sabe, um coque prender com o próprio cabelo mesmo e aí gente, eu fui pra minha cama né gente eu fiquei sentadinha ali, vendo televisão enquanto eles não passavam tarefa né gente então eu liguei ali a televisão e tava passando Moana então eu fiquei lá assistindo Música Música Enquanto eu assistia eu tava bebendo esse todinho e aí eu fui mostrar pra vocês como estava o dia né gente depois eu fui escovar o meu dente e aí gente, eles começaram a passar tarefa né então eu fui ali fazer então é isso gente, eu filmei um pouco pra vocês eu fazendo então é isso, agora eu vou deixar aí vocês com eu fazendo tarefa Música 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 Bom gente, então depois que eu já terminei de fazer aquelas tarefas e já arrumei minha escrivaninha eu fui fazer uma crepioca Música 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 Bom gente, enquanto eu comia eu tava assistindo ali desenho né gente tava assistindo Tom e Jerry ali que tava passando no SBT então é isso, enquanto eu fui comendo eu fui assistindo Música 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 só. E é isso, eu filmei tomando e aí depois eu fui escovar o meu dente, né, gente, depois que eu almocei. Daí, gente, depois eu fico mexendo no Instagram, sabe, no YouTube, mexendo no celular. E se você não me segue, gente, é arroba isandelanecavar22, então me sigam lá. E aí, gente, eu resolvi passear com a minha cachorrinha e, gente, a rua aqui de casa eu mostrei pra vocês, ó, que é só mato, então não tem ninguém, então não tem problema sair, entendeu? Então eu filmei aí, eu passeando com ela. Bom, gente, então, depois eu fui tomar banho, daí eu ia gravar vídeo, então eu coloquei essa blusinha mais bonitinha e coloquei esse short que é bem confortável, sabe? Daí eu passei esse desodorante da Dove, passei esse perfume e esse creme pra corpo, né, da Natura, daí eu mostrei a roupa, gente, pra vocês, ó, tá vendo? E é isso. Daí, gente, eu fui fazer uma maquiagem pra gravar, então eu só passei aquele protetor ali com cor. Depois eu passei esse pó da Color Friend. Depois eu passei esse bronzer da Natura. Depois eu peguei essa palhetinha de sombra da Natura e peguei só esse roxinho pra passar no meu olho. E eu passei só ele pra dar uma corzinha, sabe? Bom, gente, depois eu passei esse iluminador da Luizance. Daí eu passei também esse rímel em color da Natura Faces. E por último eu passei esse batom meio laranjinha da Natura Faces também. E é isso, gente. Daí eu gravo o vídeo, tiro foto, faço TikTok, sabe? Essas coisas. Nesse dia aí eu tirei algumas fotos também, então eu vou deixar aí passando pra vocês. Bom, gente, então foi isso. É assim que tá sendo a minha rotina. E é isso, gente. Se vocês quiserem que eu grave rotina da noite também, comentem aqui que eu gravo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Bom, gente, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa se o vídeo não ficou muito bom, mas mesmo assim eu espero muito que vocês tenham gostado. Então se você gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que é arrobaizandelaencaratório22, que lá eu tô sempre respondendo vocês, sabe? Se vocês quiserem conversar comigo, eu só me mandava mensagem por lá que eu vou responder. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!